Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência, você que chegou agora aí, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, não sei o que se passa, não sei qual o momento que você está vivendo agora, quem sabe você está aqui me ouvindo e precisando de uma resposta de Deus para a sua vida, quero deixar aqui o versículo do dia para você, que fica lá em Tiago 1,12, Bem-aventurado, que significa felizes, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam, Então, está aí a promessa de Deus para você no dia de hoje, então persevere, fique firme, não desista, não desça do barco, porque há uma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida e vai se cumprir, mas persevere, viu? Essa é a primeira palavra aqui do dia hoje, vamos falar sobre anjos e demônios, o que acontece no nosso dia a dia, algumas influências malignas vêm sobre a nossa vida, influências positivas também tem, como é que é essa guerra no mundo espiritual, como é que funciona a vida do cristão? Então, para participar comigo aqui, falando sobre anjos e demônios, convido ele, que é pastor da Igreja Metodista em Irajá, é bacharel em Teologia, Carlos Henrique, bem-vindo a Antenados na Geral. Olá, galera, é um prazer imenso estar aqui de volta, poder compartilhar coisas boas do céu para a gente, né? E que o Senhor nos abençoe grandemente nesse dia. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é presbítero, agora evangelista, foi consagrado evangelista da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em Teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e das congregações, Jaziel Aguiar, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, um prazerzão estar aqui de volta participando do Antenados e eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo para o pastor Abraão, meu amigo do coração, sua esposa Rosiane, desejar para ele uma excelente recuperação, vai passar por uma cirurgia agora. É um ouvinte, é um telespectador assíduo do programa, quando não pode assistir pela TV, ele vai lá para o YouTube e assiste. Então, eu queria mandar um grande beijo para ele e dizer que nós estamos orando pela vida dele. Nós estamos orando, ele vai passar tranquilo, Abraão não é homem de fé, né? É um homem de fé, ele vai suportar, ele vai vencer. Estamos orando por você, Abraão, um beijo grande para você, viu? Vamos lá, na carta aos Efésios, no capítulo 6 e versículo 12, Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Somos cercados por um mundo espiritual populoso, superiores ao nosso e invisível para nós. Espíritos bons e maus transitam de um lado para o outro, com grande rapidez. E alguns desses espíritos trabalham em favor de nós, outros, entretanto, têm como objetivo matar, roubar e destruir. No programa de hoje, vamos então falar sobre anjos e demônios. Pastores, me digam uma coisa, no mundo em que a gente vive, existem essas duas forças? Há uma dualidade? Isso é uma interpretação mitológica, persa? Ou, de fato, podemos confirmar que no mundo em que a gente vive, no dia em que a gente vive, a gente está caminhando, trabalhando, vivendo, mas por trás desse mundo que a gente vê, num mundo invisível, existem forças que lutam tanto positivamente como negativamente contra nós e a favor de nós. Como é que a gente interpreta essas coisas que acontecem? Eu estou dizendo isso porque eu tive uma experiência indo para a praia, como sempre. Indo para a praia um dia, aí o que aconteceu? O carro da frente freou bruscamente, eu pensei, vou bater. Do nada, eu virei, mas era para bater. Alguma coisa aconteceu, parecia que alguém deu um tapa na frente do meu carro, o carro veio para o lado, eu não bati. Eu percebi ali que teve alguma coisa mais forte que eu, que eu não vi, que virou o meu carro. Será que isso aí a gente pode considerar como um anjo que livrou de uma batida? Pode sim, Pablo. É preciso que a gente entenda que existem esses dois mundos, o mundo das trevas e o mundo da luz, existe esse plano espiritual, isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso de capa a capa, sobre anjos, sobre demônios, sobre essas forças, sobre as suas funções. E elas trabalham, como você falou, uma para tentar nos prejudicar. E a outra, para nos ajudar. A Bíblia fala, entre tantas outras passagens, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então, eu tenho certeza que esse testemunho que você contou foi, sim, a mão de Deus, foi um anjo que te livrou de um acidente, como já aconteceu comigo, e eu tenho certeza que já aconteceu com muitas pessoas. O meu foi mais ou menos parecido na Avenida Brasil, o carro aquaplanou, e eu senti, eu e a minha esposa, claramente como se alguém pegasse o carro pela mão, na palma da mão, e levasse ele bem devagarinho para o outro lado da Avenida Brasil, no cantinho em segurança. E eu fiquei olhando para a cara dela, ela clamando sangue de Jesus na hora, e eu olhando para a cara dela, falei, não tem outra explicação, né? Acabamos de viver um milagre, porque a gente era para estar todo arrebentado agora. Então, com certeza existe. Você vê na Bíblia, né? Você vê o Paulo sendo liberto da prisão por um terremoto, você vê ali Pedro também, os anjos que abriam, você vê, na verdade, a Bíblia cercada de experiências de livramentos através de seres espirituais extraterrestres. Quando a gente fala que a gente acredita em extraterrestres, uma vez eu falo é isso, olha, para a igreja, o creio é ter. Mas aí o pessoal, quando tu fala é ter, eles acham que é o ET lá de Hollywood. Mas é ter um anjo é um ET, é um extraterrestre. Então, a Bíblia está cercada de experiências como essa. Olha, Pablo, desde o início, a Bíblia é marcada pelo sobrenatural. Porque eu comparo a questão espiritual de anjos e demônios como o mundo sobrenatural, que é sobre o nosso natural, e o nosso natural. Há uma ação em conjunto, esses dois mundos subsistem. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos perder muitas oportunidades de servir a Deus melhor ou de entender uma direção de Deus ou um propósito do Senhor. Deus nos marca em todo o tempo com ações sobrenaturais, e muitas delas são com a presença de anjos. E muitas vezes até tem demônios e a gente não está percebendo e a gente está sendo direcionado pelas estrelas. E assim, Paulo fala que a nossa luta não é carne e sangue, mas principada e potestade. Então, a nossa luta não é contra o ser humano, contra o próximo. Como que a gente consegue discernir que aquele irmão, aquela pessoa, está se levantando contra mim, mas que é algo espiritual que está dominando ele para tentar me atacar? Porque nem tudo também é espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo. Tem coisas que é da índole do cara, do instinto do cara, que o cara é ruim. E aí não é demônios. Mas será que temos que sempre acreditar que o mal que a pessoa faz a mim é influenciada por espírito maligno? E a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra aquilo que está por trás dele? É, como se trata de seres espirituais, você só vai conseguir enxergar com olhos espirituais. Você não vai conseguir discernir com a nossa carnalidade, simplesmente usando intuições. A gente precisa ter olhos espirituais para enxergar que há uma ação maligna, que há uma influência de Satanás em cima de alguém. Às vezes eu já vi gente usando esse tema, o diabo está te usando, está usando tua boca. Mas como é que o diabo está usando a boca do cara, se o cara que está falando é manipulando? Como é que funciona essa coisa do diabo usando? Sim, influenciando, né? É uma vozinha? Também, mas na maioria das vezes isso é uma influência que não é ali na hora. É uma criação, é uma carga que aquela pessoa já traz e que leva a determinados fatos. Porque eu já vivi situações, claramente, Pablo, de perceber na hora a gente se irar, ter vontade de ter uma atitude e falar, não, não posso tomar uma atitude, porque claramente não é ele que está falando. Ele está sendo usado, ele está sendo influenciado. E eu tomar uma atitude, eu ao menos falar alguma coisa em resposta a ele agora, eu vou estar acabando de matar ele, eu vou estar perdendo a oportunidade de ajudar espiritualmente essa pessoa. E você aproveita, então, né? Sim, de brechas, de ocasiões, né? É porque é importante a gente ser nisso, até porque quando a gente acaba espiritualizando muito, a gente acaba tirando a responsabilidade do cara, porque o cara tem que assumir o erro dele, porque senão, já viu isso também? Existe o caráter também, né? É, o caráter também, porque senão tudo é culpa do diabo e o cara é santinho na história. Sabe, Pablo, uma das coisas importantes que acontece é o seguinte, é igual na lei da química, os elementos semelhantes, eles se atraem. Se as pessoas têm má índole, ou têm ódio, ira, mágoa, ressentimento no coração, elas acabam atraindo ou se misturando com os espíritos das trevas que atuam nas regiões celestes, voltados para essa área. Uma pessoa muito voltada para a prostituição, facilmente ela vai atrair uma prostituta, um prostituto para perto de si, facilmente, porque aquilo que está dentro da pessoa é o que liga ela no sobrenatural, e aí aumenta a influência das trevas e também aumenta a possibilidade dessa pessoa tomar atitudes ligadas àquele espírito. Por isso que parece que é uma coisa ou outra, e às vezes de fato é a pessoa, mas todo o caminho é o que o homem tem feito, o que o homem tem pensado, e isso é que tem produzido a ligação no mundo espiritual. E anjos e demônios são a mesma coisa, mesmo ser, como é que a gente consegue discernir isso? Será que um crente pode ser, pode ficar endemoniado? Será que a gente, é importante, porque tem a opressão e tem a possessão, são duas coisas diferentes. Será que um cristão pode se tornar possesso por um espírito maligno, um demônio, o que quer que seja? Se ele não vigiar, se ele der brecha, pode sim, né? Os demônios, eles procuram isso, eles procuram um corpo para ele se materializar através daquele corpo, para ele agir através daquele corpo. E se você não tomar cuidado, se você não estiver em vigilância o tempo todo, você vai estar abrindo uma brecha, abrindo um precedente para ser usado, sim. E a gente pensa no demônio, diga, cara. Pablo, na Bíblia até relata o fato de um homem que havia sido ungido por Samuel, que foi Saul, havia sido ungido para ser rei. Antes de ter sido ungido, ele havia sido cheio do Espírito Santo e até profetizou. Só que naquele episódio que ele ficou com ciúmes de Davi, ele ficou oprimido. Um espírito de angústia, um espírito maligno, vindo da parte de Deus, veio sobre ele e ele ficava angustiado, de tal maneira que ele chorava o tempo todo. E aí um dos empregados no palácio disse, se tiver alguém que toque a harpa e profetize, então esse espírito maligno irá embora. Chamaram Davi. E Davi tocava a harpa e esse espírito maligno ia embora. Só que depois que teve o outro episódio de ciúme de Davi direto, com raiva e ira, e aí só o fato de Davi tocar a harpa não era o suficiente. Saúl, possesso por espírito maligno, lançou até uma lança na direção de Davi, que Davi se esquivou. Então mostra na Bíblia de episódios de homens que eram cheios do Espírito Santo, mas também depois foram cheios das trevas. O caso de Judas, quando Jesus deu o pão molhado ali para ele, que o diabo... E Judas foi usado para curar pessoas, expulsar demônios, porque ele foi um dos doze que foi enviado. Eu acho interessante também a gente falar sobre os demônios, porque a gente às vezes associa somente a uma entidade, um ser espiritual. Mas a pessoa pode se endiabrar, porque o diabo, endiabrar, o diabo significa adversário, aquele que se opõe, os demônios é aquele que se opõe. Então se a camarada permite, como o Jaziel falou, essa brecha, essa permissão de guardar em seu coração mágoas, angústias, falta de perdão, de graça, de misericórdia, de generosidade, se o cara começa a se tornar um mal, ele vai se diabrar, ele vai se tornar o diabo de si mesmo. Então não adianta colocar também culpa em uma entidade, em terceiro, se ele não assumir, se arrepender, não procurar o caminho da justiça, da bondade, ele nunca vai ser liberado. Pode orar, pode fazer campanha, pode jogar sal branco, sal, né? Sal grosso. Campanha do sal grosso, campanha de não sei do quê. Se ele não olhar para dentro de si, ou fazer como o Sócrates, a maieutica, né? Ou o que o Paulo fala do autoexame, examinar-se a si mesmo. Se ele não se examinar e começar a arrancar, botar para fora essa angústia, isso aí já é Deus falando com você, de repente você está oprimido, a pessoa está indo para a igreja e a vida continua a mesma coisa. Vai para a campanha e a vida não muda. O que está havendo? Eu já orei, já... Essas são as decisões do coração. Ele tem que começar a fazer aquilo que o Paulo fala, que ele pensa em 4.8. Tudo que é puro, de boa fama, tudo que é amável, nisso pensais. Então, o que santifica e liberta o homem é a metanoia. É quando ele começa a mudar o rumo do caminho dele. Sabe por quê, Pablo? Também, quando Deus fez o homem e a mulher, ele os fez para se multiplicar. Então, tudo que nós geramos, nós multiplicamos. Os nossos filhos, quando nascem do ventre de nossas esposas, não nasce só um corpo. Nasce um ser espiritual. E aí, tudo aquilo que é espiritual, nós também multiplicamos. Assim como multiplicamos a mágoa, a ira, a revolta, também as coisas boas, nós multiplicamos e crescemos. E eu, nessa caminhada que eu tenho, porque eu não nasci num lar evangélico, minha mãe era de outras religiões, então, também estudei muitas outras religiões antes de me converter. Mas uma coisa interessante que eu percebo é o seguinte. Quando, na presença de alguém, há três tipos de sentimentos semelhantes, por exemplo, mágoa, tristeza, angústia, logo traz lugar a um governante, um dominador, um espírito que governa e que põe ordem àquelas coisas ali. Um espírito ligado àqueles três tipos de sentimentos ruins. Isso é muito interessante. Bom, isso você vê também em estudos de... Vai parecer até estranho o que eu vou falar. Cipriano, São Cipriano. São Cipriano, ele tem a história de ser santo ou cristão, porque ele se converteu. Mas, antes de se converter, ele era um bruxo no Oriente Médio. Um bruxo famosíssimo e se converteu. E depois que ele se converteu, ele começou a fazer trabalhos de libertação nas pessoas. Principalmente as pessoas que eram do mesmo mitê que ele. Olha aí, esse primeiro bloco já foi para a conta. Tem mais três pela frente? Não, você não pode perder. Vamos para um break, um rápido intervalo. Não sai daí que Antenados vai e volta já, já. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral. Sempre com sorriso no rosto, sempre com gratidão a Deus. Porque somos um milagre, estamos aqui respirando. Você tem motivos eternos para bem dizer o nome do Senhor. Ele tem te sustentado, tem te dado graça. Você está de pé porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Quero, nesse momento, fazer um convite muito especial para você participar aqui do programa. Telefone passa aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. Quero a sua participação. Você é muito importante. Patrimônio nosso é você. Visita também nosso canal que temos no YouTube. Dá um joinha, curte, compartilha, participa conosco. Assiste aqueles temas que tem lá dos mais diversos. Vai e fala para os seus amigos que tem um programa bom aqui na Boas Novas, às 17 horas, para que eles possam crescer com a gente na graça e no conhecimento. Visita a página no Facebook. Também segue a gente lá. É importante. Milhões de brasileiros agora estão nos assistindo. E é você que faz essa divulgação. É você que faz esse programa ser o que é. Esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus. Por isso queremos aqui nos dedicar à sua vida. Deus te abençoe muitíssimo, amigo e amiga que nos assiste. Vamos lá. Nesse momento, esqueci também de fazer um convite a você que quer ser um semeador. Semeador, vai passar a agência aí. Participe também, semeando. Dá uma oferta de amor para a gente aqui, para manter. É uma equipe grande que mantém esse programa aqui de pé. E é você que sustenta o programa. Então, Deus tocar no teu coração aí. Seja voluntário. Semeie na Boas Novas. É importante. Pastores, olha só essa perguntinha aqui. Está sendo muito discutido na internet vídeos que supostamente aparecem imagens de anjos. E aí, já viu isso? O cara tira foto, aparece um anjo. Tira foto, filma, aparece um demônio. Porta se bate. Coisas assim, sobrenaturais. Será que os anjos também são fotogênicos? Eles gostam de um book? Eles querem mesmo aparecer na mídia? São midiáticos? Olha, Pablo. Os demônios, eles têm poderes para movimentar coisas, né? É, mesmo sem... Porque a Bíblia diz que são espíritos invisíveis. Sim, são invisíveis, mas eles têm poder de movimentar algumas coisas. Então, você pegar um vídeo onde tem algo se movimentando, eu acredito, tá? Porque a Bíblia fala sobre isso. Agora, o anjo aparecer numa filmagem, eu já não acredito. Até, normalmente, quando aparece um vídeo desse na internet, logo em seguida tem um outro desmentindo, mostrando que foi uma montagem e tal. Porque, para que você veja um anjo, como eu falei, você tem que estar com seus olhos espirituais abertos. Se você filma o anjo e depois multiplica isso na internet e todos veem, ué, mas todos estão com olhos espirituais? Então, na hora que estava passando o vídeo ali, era para uns estarem vendo e outros não. Então, eu particularmente não acredito que anjo possa ser filmado, possa ser fotografado. Agora, o efeito que um anjo ou um demônio produz, sim, eu acredito que sim. Por exemplo, o seu carro, quando você falou que sentiu claramente que algo o movimentou. De repente, se tivesse uma câmera de segurança naquela pista, ia ver o seu carro movimentando de uma forma irregular, que não é comum. Aí, eu acredito. O efeito, sim. Mas eu não acredito que seja capaz de fotografar ou filmar um anjo, não. E aí, Carlos, o que você acha? Bem, eu já acho que tanto anjos como demônios, dependendo da categoria, eles podem se materializar, sim, eles podem aparecer, podem parecer uma pessoa normal, como eu e você, e podem também aparecer como, sei lá, como faixa de luz, pode, e pode também não aparecer, pode também ser montagem da internet. Olha o que aconteceu aqui, quando o dia que eu fui consagrado a pastor, oraram por mim, aí parecia que tinha fogo, dá para ver aqui? Olha, não sei se dá para ver, olha, o fogo amarelo por trás de mim, não sei se dá para ver na TV, mas se eu for muito espiritualista, eu vou dizer que o Espírito estava derramando uma unção sobre a minha vida, mas eu acho que foi um flash, não foi um flash. Mas dizem antes os apóstolos, que foram vistas sobre eles, línguas como os de fogo, e cada um deles que era tocado, eles começavam a profetizar. Quando Jesus foi batizado, também foi visto sobre ele. Por que a gente tem tanta dificuldade de acreditar que as câmeras também possam captar, coisas que os nossos olhos também podem captar? Mas eu repito, tem muita coisa que é montagem de internet, mas tem coisas que podem ser verdadeiras, por que não? Então a gente tem que ter medo dessas coisas espirituais? Como é que vocês acham que a pessoa deve lidar na vida? Ficar preocupado? Porque eu me lembro, assim, quando eu estava no mundão e tal, andava na madrugada, saia para lá e para cá, não tinha medo de nada, nem de ninguém. E eu percebo que depois que eu converti, eu vi pessoas que também teve a mesma experiência que eu, mas depois que se converteu, começaram a ficar neuróticas. A pessoa também andava na madrugada, para lá e para cá, não tinha medo de nada, nem de ninguém. Depois que se converteu, senhor, bota dois anjos na frente, três atrás, vai me guiando, vai me livrando, livra desse... Eu falei, pô, peraí, eu estava no mundão, não tinha medo de nada. Agora se converteu, está com medo da vida? Está com medo de... Porque a pessoa, será que a gente deve ficar preocupada com esse mundo espiritual, com esses anjos que estão aí nessa batalha aí? Não sei como é que acontece, mas devemos... Como é que a gente deve proceder diante disso? Preocupado, não. A nossa prudência, ela tem que ser semelhante à prudência que a gente tem no mundo material. Você anda na rua, eu não tenho medo de andar na rua, porque eu creio que Deus está com as suas mãos estendidas sobre mim para me livrar. Agora, eu tenho a minha cautela. Se eu estou vendo que está tendo um tiroteio, está rolando um assalto, eu não vou me meter ali no meio. Então, isso é uma cautela. A mesma forma no mundo espiritual. Medo, não. Aquele que está com a gente é muito maior do que o que está no mundo. Agora, eu já ouvi um pastor dizer, um amigo meu, dizendo que nós não vemos esse mundo dos demônios, porque é um mundo espiritual. E é bom que seja assim, porque se nós víssemos, se nós estivéssemos com os nossos olhos espirituais abertos todo o tempo para enxergar, seria uma coisa pavorosa. É, porque o Apocalipse vai falar que o anjo, quatro faces, asas, pernas. Se eu vejo um negócio desse aí, eu me assusto. Se eu ver de cara um anjo de Deus, eu acho que eu saio correndo, porque o que o Apocalipse descreve é um ser estranho. Não é esse anjinho, gordinho, diazinha, bonitinho, cabelinho, né? Os serafins já tem, pelo que a Bíblia fala, já tem mais uma forma mais parecida com a humana. Não exatamente, mas diz em Isaías, que é o único livro que fala sobre os serafins, vai dizer que eles tinham seis asas e com duas cobriam seus rostos. Então, entende-se que já tem rosto, né? Com duas, os seus pés. E fácil, tem quatro. Diz que ele anda, ele anda virando sempre de frente, em qualquer lugar. Ele anda igual um siri, né? Diz que ele anda assim, meio que pra lá, pra lá. Já dá a entender um pouquinho, a gente já consegue começar a imaginar. Mas, esse pastor, ele falou que se nós, porque as pessoas às vezes veem, tá? Com os olhos espirituais abertos e enxergam os demônios, enxergam os anjos agindo. Mas, se nós enxergássemos o tempo todo, os demônios que passeiam, né? Que estão ao redor aí desse mundo, seria uma coisa terrível. A gente não ia conseguir nem fechar os olhos pra dormir de pavor, né? E a gente também tem que viver, acho que, na paz. Tranquilo, né? Sem preocupação com essas coisas. Porque, é, os anjos estão ao nosso redor e os demônios, né? Estão ao nosso de redor. Então, assim, o cristão tem que ficar apavorado com os demônios, repreendendo e amarrando tudo. Porque tem isso também, amarrar, tá repreendido, tá amarrado, tá... O cara fica neurótico, não vive. Até porque todo o poder tá na mão de Deus. Então, os demônios agem, mas agem até onde Deus permite, né? A história de Jó prova isso. Que o diabo tocava só até onde Deus deixava. Então, como você falou, eles estão ao derredor. Eles querem nos pegar, eles querem nos tragar, querem fazer mal. Mas, aquele que tá conosco é muito maior do que aquele que tá com eles. Porque o diabo é um inimigo derrotado, né? Então, não temos que temer. Ele é um inimigo derrotado. Agora, não podemos ignorar os seus ardis. Não sabemos como é que é. A gente não sabe desse mundo. Acho que devemos manter a nossa fé em Cristo, confiando em Deus, na soberania de Deus. E viver a vida em paz, né? Pra que nada nos ocorra de mal. Agora, tem coisas que fazem parte da vida mesmo, da existência. Eu sempre digo isso aqui, que a vida é dura, curta e incerta. Então, quem tá vivo, tem que tá disposto. E nela teremos aflições. Nela teremos aflições. E, assim, nem tudo é demônio. Porque tem um cara que eu vi na televisão, né? Não, não, nessa nossa emissora. Aí, ele espirrou. No meio da pregação, eu tava pregando, espirrou. Aí, tá amarrado o diabo. Aí, depois, eles me perguntaram. É, irmãos, eu amarrei logo o diabo no espirro, porque, de repente, ele tá querendo mudar uma gripe. Aí, eu amarrei logo no espirro. Aí, olha só. E, também, espiritualizar tudo não existe. Que nem o outro lá na igreja que comeu amendoim. E engasgou. Aí, o diabo tá querendo me matar. Aí, eu falei, não, amigo. Esse foi o amendoim. Você comeu muito rápido. Você engoliu, mastigou. Respirou. É, o diabo do amendoim. Então, tem coisas que a gente tem que viver na vida que faz parte da existência humana. Que a gente não precisa ficar espiritualizando, dizendo que é demônio. Porque essa influência grega é muito forte. Como se o diabo fosse o inimigo de Deus. Só que o diabo é criatura. O Jazel falou que o diabo é diabo de Deus. Ele só faz até onde Deus permite. O diabo é criatura. Ele só faz o que Deus permite fazer. Então, não temos que temer isso. Você citou essa questão da história dos gregos, né? Dessa guerra entre o mal e o bem. Parece que Deus tá lutando contra o diabo. Deus não tá lutando contra o diabo. Paulo deixa bem claro que quem tá lutando contra o diabo somos nós. E aí é contra os principais, os potestades, os dominadores e as forças espirituais da maldade. Eu lembro de um livro que eu li certa vez, que o autor escreveu bem assim. Se Deus fosse lutar contra o diabo, seria como alguém perceber uma formiga no seu ombro e passar o dedo e esmagar a formiga? É como dizem em Apocalipse. Se quando ele vier, ele disfará todas as trevas e todo o mal com o sopro da sua boca. Não haverá confronto. Não haverá guerra. A guerra tá acontecendo agora. Somos nós, sendo aperfeiçoados no meio da batalha, pra ocupar um lugar que fora deixado por aqueles que decidiram não continuar servindo a Deus. Por aqueles que se rebelaram. E nós estamos sendo treinados. Essa é a nossa batalha. É a nossa guerra espiritual. Não é a guerra de Deus. E Deus tá esperando que nós, andando simplesmente pela palavra ou em santidade, venhamos colocar pra trás o acusador das nossas armas, que é o papel do diabo. Que quando ele anda ao derredor, procurando a brecha. Se ele encontra a brecha, ele tem, pela palavra de Deus, autoridade pra tocar ou nos afligir. E se eu estiver perto de Deus, né, Jesus? Se a gente estiver perto de Deus, não precisa ficar com medo. Claro que não. E isso que você falou, Pablo, cria uma, produz uma frustração tão grande, né, em determinadas pessoas, porque ela tem essa crença de que tudo é o diabo, uma simples tosse, um simples espirro é o diabo. E aí, ao mesmo tempo, ela vai crer o seguinte. Então, se o diabo conseguir colocar a gripe, é porque eu, né, tô fraco na fé, enfim. E vai chegar uma hora que ela vai ter derrotas também, né, financeiras, emocionais, perdas, né. E aí? Aí ela vai acreditar isso a quem? Pô, vai se frustrar, vai dizer, eu não vigiei, eu tava fraco, Deus não tá comigo, o diabo ganhou. Se até um espirro pra ela é do diabo, né, então isso cria frustrações enormes. Mas, o caso mais famoso dentro das igrejas da culpa é o diabo sonoplasta, né. O som dá ruim lá, aí o diabo tá... Não, irmão, você não sabe mexer na mesa de som, não é o diabo. Não é o diabo que tá se levantando, tá tentando atrapalhar o culto. É você que tem que fazer um cursinho pra mexer na mesa de som lá. Aí é aquilo que o Pablo tava falando, do demônio que as pessoas criam. Que a palavra demônio vem de demônio, né, persona, personalidade. E como eu já tinha falado, nós criamos essas personalidades malignas ou positivas. O cara cria o demônio na cabeça dele, cara, é impressionante. E eu vejo também que... Vocês acham isso? Tem igrejas que se o diabo não existisse, ia fechar? Porque tem pessoas que se aproveitam do diabo pra manter as pessoas dentro da igreja. Porque o diabo é um instrumento até positivo pra alguns, pra manter o cara dentro da igreja. Porque tem pessoas que vivem amedrontadas e aí o cara, olha, vamos repreender, vamos amarrar o diabo. Vamos expulsar o demônio da tua vida, vamos expulsar todo o mal. Tudo que tá travando. É a mão do inimigo que tá travando teus negócios, tá travando a tua saúde. Aí o cara vai pra igreja e a pessoa se utiliza do diabo pra aprisionar a mente de alguns e até arrancar dinheiro deles. É uma vez, Pablo, eu me lembro que eu era criança. Tem bastante tempo que um pastor foi pregar lá na nossa igreja num dia de domingo. Ele não era de lá. E, rapaz, a pregação dele toda foi falando sobre o diabo. Ele esqueceu de falar de Deus na pregação e só falou de diabo. Eu lembro que meu pai em casa comentou isso. Falou, esse pregador hoje, ele esqueceu de Deus. Ele só falou do diabo. Quer dizer, se é um ensino, um estudo bíblico, a gente pode estudar. A gente precisa saber, precisa conhecer o nosso adversário. Agora, num culto de domingo, onde tanta gente entrou ali precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir sobre salvação, sobre um Deus bondoso, um Deus misericordioso, o cara tomou todo o tempo falando só de diabo. Quando acontece lá na igreja de alguém ficar oprimido, o possesso, no meio da reunião, eu peço os obreiros para levar para trás, porque quem tem espaço ali é Deus. Não pode ser o centro das atenções. Ficar entrevistando, dando atenção, assustando o povo, porque tem gente que chega ali e fica assustado com aquela cena. Eu pego os obreiros, levo lá para trás, expulso esse demônio aí, lá atrás, que aqui o espaço é de Deus. Espaço é da palavra de Deus. Expulsa e depois traz o cara de volta. É, mas tem lugar que vai usar isso justamente para fazer o sensacionalismo, o show, é o que você falou. Vamos aí para um break, rapidinho também, não saia não, antenados, vai e volta, já, já. Onde você estiver, ele é abrigo, seu amigo Deus prometeu. Olha aí, antenados de volta para o terceiro bloco, sempre alegre, porque mais um dia Deus nos deu para pregar e anunciar o seu evangelho, que Deus abençoe sua vida, que ele possa abrir portas para você, abençoar sua saúde. Se alguém é enfermo na sua família, eu oro agora, para que Deus venha curar a sua vida. Se alguém é depressivo na sua casa, que em nome de Jesus receba fé e esperança agora. Se o teu casamento está em crise, em nome de Jesus, decida agora para restaurar a sua família, seu casamento. Se alguém é perdido, estamos orando aqui para que Deus venha encontrar essa pessoa e resgatar, para trazer de volta para os caminhos do Senhor e para a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Sempre finalizando a oração com o nome de Jesus. Jesus é o selo, é o carimbo para o Pai receber as nossas orações, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então está aí uma oração em nome de Yeshua Hamashia, Cristo, Filho de Deus vivo. Pastores, vamos lá falar aqui sobre hierarquia. Como é classificada a hierarquia dos anjos, como é classificada a hierarquia dos demônios. Tem hierarquia? Como é que é um quartel? Como é que funciona isso aí? É um exército que tem hierarquia, presta da continência? Como é que funciona isso aí? A Bíblia não vai dizer assim, Pablo, que esse aqui manda, depois manda esse aqui. Isso não tem uma função. Exatamente. Existem funções diferenciadas. Você tem os anjos que são os mensageiros de Deus. Você tem aqueles que são os guardiões. Você tem, por exemplo, a Bíblia fala dos querubins que estão abaixo do trono de Deus e os serafins que estão acima. Então existem as classes de anjos. As mais faladas na Bíblia são essas. São os serafins e os querubins. Assim como existem também os principados e potestades que são comandados por demônios. Vamos dizer assim, tem aquele demônio-chefe que é responsável por uma determinada região. Esses são os principados. E aí existem as potestades que vêm abaixo, seriam os subchefes, vamos dizer assim, de regiões menores. Agora, a hierarquia entre os demônios existe o próprio Satanás, que foi quem trouxe um terço dos anjos junto com ele quando ele caiu. Essa seria a hierarquia mais clara, mais fácil de entender a respeito dos demônios. O pastor vai esmiuçar mais. Eu tenho estudado esses anos que eu tenho de pastor também sobre essas coisas, por ter vivido um pouco no meio desses negócios. Mas a gente vê na Bíblia sendo colocado querubins muito próximos, ligados à questão da adoração, serafins, à santidade. E depois arcanjos e anjos. Arcanjos porque eles arcam com anjos, né? Eles são responsáveis por milícias de anjos. Então, a gente vê algumas aparições assim de arcanjos com milhares de anjos. Então, há uma classificação, né? Eu servi o quartel, o exército, durante cinco anos da minha vida. E como existiam lá os oficiais superiores, né? Que vai de major para general. E depois abaixo, vem os outros oficiais. Depois tem suboficiais. E depois os praças. Então, eu vi essa mesma categoria dessas quatro divisões de classes no mundo espiritual. Paulo vai fazer a descrição lá em Efésios 6, 12, que foi citado, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. Os principados são chefes dominadores a nível mundial. Por exemplo, como o movimento de drogas, ele não é um movimento local. Ele acontece no mundo inteiro. Então, é um principado que coordena sobre isso. Sobre prostituição, sobre homossexualismo, sobre diversas óticas que atuam em nível mundial, tem cada tipo de principado. E aí, os dominadores, eles trabalham na área de países importantes ou incontinentes. Aí, vem os dominadores. Eles dominam no governo, eles atacam. Como é que eles dominam esse domínio? Será que é uma influência no sistema governamental? Eles influenciam tanto no sistema governamental como em pessoas específicas, que têm influência em diversas áreas. Eu vejo história de pessoas... Já ouvi a história de satanistas entrarem especificamente em algumas igrejas, estrategicamente, porque sabem que se dominar... Entram em governos também, entram em movimentos, entram em diversas coisas. Não só satanistas, mas vários tipos de movimentos que estão ligados a esses principados. Eles atuam. Atuam na política, atuam em diversas áreas. Atuam na sociedade. E a gente tem que ficar ligado com relação a isso, porque qual o papel da igreja em relação a isso? É orar. Acho que a igreja tem que reagir em oração. E como é que é a batalha espiritual, Jaziel? Como é que, além da oração, a gente tem que guerrear com que tipo de armas? Essa guerra, essa batalha espiritual, Pablo, é bom a gente entender o seguinte. A Bíblia fala sobre aquele trecho de Daniel, quando o anjo vinha trazendo a vitória, trazendo a resposta, mas ele teve que batalhar contra o rei da Pérsia. Só que isso não é o tempo todo. Isso foi uma missão específica que foi dada para esse anjo. E aconteceu, quando ele vinha trazendo a resposta da oração, aconteceu essa batalha. O que existe é uma vigilância da nossa parte que tem que ter. Porque, como a gente falou anteriormente, os demônios estão o tempo todo... Aliás, eles só existem hoje para isso. A função dos demônios é essa, é tentar nos destruir, é tentar nos levar. Eles sabem que eles já estão condenados. Então, eles agora querem nos levar junto com eles para o inferno. Então, o tempo todo eles não descansam. Eles não têm descanso. O tempo todo eles estão lutando para tentar nos tragar. Então, nós precisamos ter vigilância. Essa luta é com oração, é se encher do Espírito Santo, procurar jejuar e orar, para que nós possamos vencer essa batalha, conforme a Bíblia diz. Nos revestindo dessa armadura que Efésios fala, através da oração. E o crente, o cristão, ele pode dar ordem aos anjos? Porque acontece, já vi pastores em oração. Tem o Gabriel, que é o anjo mensageiro. E o Miguel, o anjo de guerra. Mas já vi o cara chamando o mensageiro para poder guerrear. Como é que é isso? É porque era o nome que a pessoa conhecia, né? Será que ele falou, ó, eu estou aqui. O Miguel foi tomar água. Então, vamos embora. Vai Gabriel mesmo. Vai Gabriel mesmo. Na verdade, há um pouco de misticismo, que às vezes acontece da nossa parte, de nossos crentes, e às vezes há também um desespero. Porque eu não sei se você já esteve em situação onde você está falando para o demônio, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e todo mundo diz, sai em nome de Jesus, e o demônio diz. Eu não vou, eu não vou sair daqui. E aquele negócio, até com o exador, não, aquela voz de pitch change bem para o grave. Eu não vou sair daqui. Que você sabe que normal a pessoa não falaria. Era uma mulher falando. E aí você fica o quê? Aí a pessoa flutua, sobe. Acontece coisas sobrenaturais, a pessoa entra em desespero. Ela vai chamar quem ela achar que pode vir ajudar. Eu ouvi o Maria, se der a bola e o cara chama. Não aconteceu isso comigo. Eu estava indo para a missão lá em Vale de Aquitonha, fronteira de Minas com Bahia. Dentro do ônibus, todos os missionários lá. E tinha um missionário aqui do meu lado, né? Eu estava sentado, ele estava em pé. Aí o ônibus quase capotou. Aí o cara segura, Ave Maria, o missionário, né? E o novo convertido. Eu falei, Ave Maria? Mas pode chamar o cristão? No início da conversão, pode chamar a Ave Maria? Aí o irmão do lado, amigo, missionário, você falou Ave Maria. Aí ele falou, pô, nessas horas, minha filha, a gente chama qualquer um. Ele estava falando. E aí, o que acontece? Não concordo com esse missionário não, viu? Pior, pastor, que eu ia dizer que é uma força de expressão. É uma força de expressão. O pessoal cresce falando isso. E aí demora a perder essa... Era o significado férias. É uma força de expressão. Minha nossa. Minha nossa. Então, às vezes as pessoas, por desespero, gritam, chamam e tal. Mas, na verdade, o que deve acontecer é o seguinte. Você em oração, se você leva uma vida de oração e de jejum, você tem uma comunicação com o Espírito Santo e Ele com você. O Senhor fala com você. Então, o próprio Deus vai falar com você. Fala ao anjo para trazer ele amarrado, para amarrar, para desfazer. Fala ao anjo para ir lá no lugar onde está feito o trabalho. Pode, o homem pode. Porque, assim, Deus dará ordem aos seus anjos, né? Isso, exatamente isso. Como é que é o homem pode? Deus dará ordem aos seus anjos. Os anjos, como diz a palavra do Senhor, eles estão para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos servir. Para não para nos obedecer. Também isso. Para nos servir. Porque, biblicamente, é para isso. Quando a gente vê... Você vir, mas como é que eu vou saber com quem eu... Eu posso falar um pecador miserável? Na oração. Pode dar ordem a um anjo? Pode. Pode. Pode dar ordem. Se ele vai obedecer, é outra coisa. Pode dar ordem. Se estiver de acordo com o que Deus está mandando, com o que o Espírito de Deus está comunicando à pessoa, isso terá efeito. Se não está de acordo, é só uma expressão. É como falar, sai em nome de Jesus e não sair. Não há autoridade para que saia. Mas quando a pessoa está em comunhão com Deus, ela sabe quando ela tem que dizer, sai agora em nome de Jesus e o demônio vai sair. Nós vemos na Bíblia, em alguns episódios, que os jovens, os filhos de sacerdotes, disseram para o endemoniado, sai! Nós expulsamos você em nome de Jesus que Paulo prega. E o endemoniado disse, eu conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? E nós vemos em outro episódio que Paulo disse, demônio sai, o demônio saiu e não usou o nome de Jesus. Mas por que aconteceu ali? Houve uma autoridade para aquele momento. É o episódio que a mulher estava endemoniada, adivinhadora, falando atrás dele. Então, nós vemos que, na verdade, precisa haver uma comunicação nossa com Deus, Deus com a gente, uma comunhão, para que a gente possa saber o que fazer e como fazer. Porque cada momento de libertação é um momento. É igual a gente vê na Bíblia, Jesus expulsando o demônio. Teve pessoa que Jesus simplesmente olhou e mandou. Teve momentos que Jesus simplesmente tocou e o demônio foi embora. O espírito de enfermidade soltou, deixou. Cada momento é um momento, cada etapa é uma etapa. Maravilha, vamos para um break aí, mais um intervalinho. Queremos finalizar hoje aqui com chave de ouro. Não sai daí, tem mais um bloco. Antenados, vai e volta já, já. Antenados, vai e volta já, já. Só Cristo nos refaz, eu vou permanecer. Antenados, vai e volta já. 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 Esse assunto que é um pouco sobrenatural. Vamos lá. Anjos também se manifestam como ser humano. Porque na Bíblia, ali no Antigo Testamento, você vê ali. Será que a gente pode estar conversando com alguém, aquele ser humano é um anjo? Ele se manifesta como anjo de luz. Diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja, nós escolhidos, esses anjos de luz podem enganar, anjos malignos podem enganar até os escolhidos. Será que eu posso estar conversando com um demônio? Será que eles podem se manifestar como ser humano, como pessoa? Como é que a gente pode entender isso? Porque na Bíblia, teve os anjos, você vai ler ali, os nefilins. Você vai ver ali na história das Escrituras Sagradas, pessoas ali conversando com anjos. Será que hoje em dia pode acontecer isso? Como é que vocês entendem? Eu nunca vi, não sei, nunca discerni, mas será que isso pode acontecer? Olha, Pablo, Deus nunca disse que coisas que aconteceram no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, estou falando nessa linha, não iriam acontecer mais. A Bíblia relata que anjos entraram na casa de homens, que homens queriam até fazer sexo com esses anjos, não sabendo que eram anjos. Então, se aconteceu lá atrás, por que não acontecer hoje? Eu acredito que sim, é possível sim. Inclusive, Deus também fala, através das Escrituras, que até se aparecesse anjos pregando um outro Evangelho, que não fosse o de Cristo, que seja anátoma. Então, se ele está nos prevenindo sobre isso, é porque é possível também. Se eu ver um cara estranho, com um olhar esquisito, uma face torta, será que esse cara aí não é ser humano? Porque tem uns seres humanos feios, né? Tem gente tanto... Eu acho que a gente não vai ficar o tempo todo olhando e falando, pô, será que é? Será que não é? Não tem necessidade, mas que é possível sim. É que tem coisas que a gente não sabe explicar nesse mundo aí, afora tem, isso é inevitável. Eu mesmo já vi no céu algumas luzes que vai pra lá, vai pra cá, desce, sobe, uma coisa esquisita. Já vi relatos de pessoas que não são cristãs, mas que já viram seres estranhos andando pela terra. Esses seres estranhos também se pode nomear como anjos? Como é que a gente... Porque tem, e eu acho que vocês acreditam também nisso, que tem coisas além dos seres humanos aqui. Tem algum, né? Com certeza. Uma força, uns seres aí. Esses seres que a gente vê aí, é anjo? É demônio? É o quê? Pablo, primeiro pegando um pouquinho do gancho ali, que a gente ouve vários testemunhos de muitas pessoas de terem passado por cirurgias, onde médico operou, e médico que nunca tinha ido naquele hospital quando foram procurar. Então, acreditou-se que foi um anjo do Senhor que estava ali e tal. Eu acredito que isso possa acontecer, materialização de anjos. Também existem materializações de demônios. Alguns demônios conseguem se materializar, se materializam em forma das mais diversas. Não é muito longe, se nós formos perguntar aos nossos avós, eles podem contar experiências que viram lobisomem, mula sem cabeça, coisas antigas, e viram de fato, e acreditam nisso piamente. Eu lembro também de quando ainda era garoto, minha mãe contava em alguns episódios de ter ido no cemitério fazer algumas coisas, e apareceram umas figuras. e as pessoas que estavam juntas, todas elas viram a mesma figura, a mesma entidade materializada. E o que diferenciou foi na hora do riso, e depois a sumir de forma misteriosa. Todos viram? Todos viram. Porque se for uma pessoa, a gente às vezes acaba criando imagens de acordo com aquilo que a gente bota para dentro. Se você acreditar tanto naquilo, em filme de terror, começar a acreditar muito que aquilo é uma verdade, possivelmente aquela cena pode aparecer aí no dia a dia. Então, por isso que eu nem sempre acredito em tudo que eu vejo. Porque eu sei que eu posso ver coisas que não são reais, porque a minha mente pode produzir. O que eu vejo é um reflexo, a luz. Sim. E a minha mente cria. Sim. Por exemplo, tem um amigo meu que ele ficou esquizofrênico, com síndrome do pânico, e eu ia surfar com ele e ele sempre ouviu a voz de uma mulher lá do outro lado do bairro, chamando por ele. Eu falei, amigo, fique surdo, deixe essa voz surda, que ela já vai sumir. Ela não existe. É a sua mente que está criando essa voz. Então, não cria nessa voz. O que tem coisa é isso, né? Sim. Então, por isso que é importante perguntar se mais de uma pessoa viu. Se mais de uma pessoa viu, provavelmente é algo verídico. Sim. Então, tem muitas coisas que, na verdade, a gente não entende. Porque não é porque é espiritual é que não pode ser palpável. Porque tem coisas, dependendo do nível espiritual de quem está agindo, ele consegue se materializar em pessoas, em personificações e em outras coisas mais. Isso é interessante que a gente está falando, né? Por exemplo, a aparição de Paulo. Você vê, Paulo encontrou com Jesus. a caminho de Damasco em Atos 9. Só que não foi só ele que viu. Não foi uma visão. Porque se fosse visão, só ele tinha visto. Mas foi uma aparição. Porque ele viu e quem estava com ele também viu Jesus. Então, Jesus apareceu de fato para Paulo. Agora, quando alguém diz eu vi Jesus, só ele, podemos duvidar porque pode ter sido uma visão. não uma aparição, aparecer. A gente precisa estar atento porque o diabo, ele está aí para causar confusão. Tentar nos confundir. Por isso que a própria Bíblia nos alerta sobre isso. Vai ter até anjo querendo pregar outro evangelho aí. A própria questão da ufologia, não sei se vocês já estudaram, já leram sobre, provavelmente sim. Os ufólogos, eles afirmam terem visto seres de outros planetas. Eu lembro que em 89, se eu não me engano, um ufólogo, um grande ufólogo no Brasil se converteu e aí ele contou a experiência que ele teve na conversão dele. Ele se converteu e foi para o encontro que tinha sido marcado com esse extraterrestre num lugar, acho que no Planalto, e tal, em Brasília. Eles foram para lá, ele já estava convertido e quando ele chegou, o grupo, o ser apareceu, foi para o meio deles, como uma pessoa normal e aí esse ser começou a cumprimentar todo mundo, menos ele. Esse testemunho dele veio até na melodia também na época. E aí ele falou, por que você não fala comigo? E o ser que estava ali como uma pessoa, disse, eu não tenho nada com você. E por que você não tem nada comigo? Porque você agora está com outra pessoa. Está com um homem de branco. E aí ele falou assim, eu estou com Jesus. E aí ele falou assim, tirem ele daqui porque ele não merece estar aqui com vocês. Olha aí, forte testemunho, hein? Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo, como sempre, muita benção. Deus abençoe a sua vida. Um beijo grande e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.